Bebê Tim Bebê Tim Bebê Tim Adivinhe os animais Vamos brincar de adivinhar os animais! Adivinhe os animais! Adivinhe os animais! Juba dourada, rugido alto e valente Dentes afiados é o rei dos animais Consegue adivinhar qual animal que é? É um leão! Rau, rau, rau! Rau, rau, leão! É o rei dos animais! Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Rau, rau, leão! É o rei dos animais! Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Minha vez! Ganho de lama e visão ruim Chifres afiados e pontudos no nariz Consegue adivinhar qual animal que é? É um rinoceronte! Pisa, pisa, pisa! Pisa, pisa, rino! Chifres afiados! Pisa, pisa, rino! Dançar, dançar! Pisa, pisa, rino! Chifres afiados! Pisa, pisa, rino! Dançar, dançar! Minha vez! Orelhas molengas, o longo nariz Pele cinza escuro, mafinha, afiado Consegue adivinhar qual animal que é? É um elefante! Balança, balança! Balança, elefante! Um longo nariz Balança, elefante! Dançar, dançar! Balança, elefante! Um longo nariz Balança, elefante! Dançar, dançar! Eu quero ir de novo! Não, é a minha vez! Então vamos decidir direto à roleta! Garras afiadas Rezas grandes A caçadora dos céus Consegue adivinhar qual animal que é? É uma águia! Cá, cá, cá Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Acabamos! Isso foi divertido! Quero brincar de novo depois! Aperte o botão e inscreva-se!